É manhã no Hemisfério Norte Aqui habita um animalzinho pequeno, mas com uma ferocidade de espantar os adversários, o Glutã, também conhecido como Wolverine e Carcajo. É um mamífero pertencente à família do Furão e da Londra. Este carnívoro habita as regiões do Hemisfério Norte, especialmente nas zonas frias da Sibéria, Escandilávia, Alasca e Canadá, podendo viver até os 13 anos de idade. Sua aparência externa lembra a de um pequeno urso, porém com uma cauda distinta, possui focinho e pescoço curtos, além de orelhas pequenas e arredondadas. Sua pelagem é densa e resistente ao frio, sendo de coloração castanha, fulva e negra. Esta pelagem é impermeável, o que o torna adaptado aos ambientes gelados em que vive. Este animal possui membros robustos, uma cabeça larga, olhos pequenos e orelhas curtas arredondadas. Suas presas consistem principalmente em mamíferos de pequeno e médio porte. São extremamente ágeis quando se trata de alimentação, mas desta vez, os cachorros decidiram atacar o glutão, que não viu outra alternativa senão correr. Entretanto, os cachorros cercam o glutão, não lhe dando espaço para escapar. De repente, o glutão solta um grito forte, conseguindo afugentar os cachorros para longe. Por hoje, este glutão teve sorte de não se tornar o banquete dos predadores.